Quinta-feira, dia 17 de agosto, começa agora o Alesk em dia com um resumo dos principais acontecimentos do parlamento catarinense. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina concedeu ao ex-presidente Michel Temer o título de cidadão catarinense em sessão solene realizada na tarde desta quinta-feira. A iniciativa foi do presidente do parlamento, deputado Mauro de Nadal, com a subscrição da bancada do MDB. O presidente Michel Temer tem uma longa trajetória pública que eleva seu perfil de brasileiro comprometido com o nosso país. Um político que sempre prezou o entendimento e capacidade de articulação como qualidades para a solução de questões que envolvam os grandes interesses nacionais e da população brasileira. Cidadão que, por sua formação como advogado e doutor em direito público, sempre teve a visão da legalidade e do respeito às leis como amparo às suas decisões. Michel Temer foi o 37º presidente do Brasil, a partir de agosto de 2016, num período difícil em que trabalhou para reduzir o desemprego e a inflação e garantir condições de competitividade para a indústria brasileira, onde se inclui o Parque Fabril Catarinense. A solenidade contou com a presença de diversas lideranças do Estado. Temer é natural de Tietê, interior de São Paulo, e tem 82 anos de idade. Foi deputado federal seis vezes e assumiu a presidência da Câmara em três oportunidades. Em janeiro de 2011, tomou posse como vice-presidente do Brasil e, em agosto de 2016, assumiu como presidente da República, permanecendo no cargo até 2018. Estou honradíssimo com a concessão do título, até porque nasceu da iniciativa do próprio presidente da Assembleia e, sequencialmente, unanimemente, foi aprovado. Eu acho que é com grande honra que eu recebo o título de cidadão catarinense. Mas a importância é o reconhecimento de alguém que já não está mais na vida pública. Na verdade, primeiro ponto, você veja, não é incomum, disse eu na minha fala, que esses títulos sejam conferidos a quem exercita alguma espécie de tarefa pública ou de função pública. Um reconhecimento pelo nosso governo, de modo que eu me sinto, disse eu, às vezes eu digo muito obrigado, né? Mas o muito obrigado é dizer que eu sinto mais obrigado ainda a comportar-me na vida privada agora de uma maneira muito adequada. Ou seja, levando adiante o exemplo dos cidadãos catarinenses, né? A Comissão de Educação, Cultura e Desporto se reuniu na manhã desta quinta-feira para discutir critérios que os parlamentares devem adotar ao protocolarem projetos que visem declarar bens imateriais como patrimônio de Santa Catarina. Para os membros do Conselho Estadual de Cultura, a lei deve proteger o patrimônio, seja ele uma manifestação, um produto ou um local, e deve resguardá-lo de qualquer ameaça. Esses critérios técnicos, eles ajudam os deputados a ter maior consciência sobre a análise dos projetos de patrimônio material e imaterial. Principalmente o imaterial, que é diverso no Estado, porque nós temos uma formação cultural diversa, múltipla. E nem tudo que parece que é patrimônio, é patrimônio. A comissão decidiu solicitar uma reunião com a presidência da Assembleia Legislativa, a mesa diretora e o Conselho Estadual de Cultura para voltar a tratar do tema. Nós temos todo um regramento nacional, que tem um regramento estadual e que precisa ser obedecido, para que a gente tenha, de fato, uma lei que proteja esses bens. Eu não quero, como presidente da Comissão de Cultura, apenas conceder títulos que vão para a parede e que, na prática, não protegem os bens materiais e imateriais. A Assembleia Legislativa sediou um debate, promovido pelo deputado Marquito, do PSOL, nesta quarta-feira sobre o marco temporal. Lideranças indígenas de três etnias presentes em Santa Catarina, Guarani, Xoclé e Caigang, se manifestaram contra o dispositivo como critério para a demarcação das terras dos povos originários. Hoje a gente está aqui para dizer não ao marco temporal, que para nós esse marco temporal é um massacre, é um massacre que aconteceu lá há 500 anos atrás, mas hoje que vem camuflado nessa questão de direito, com essas leis, mas para nós o massacre continua. Então a gente está aqui hoje para dizer que nós estamos aqui e dizer que nós estamos em casa e não ao marco temporal. É a primeira vez que as três etnias, a população indígena de Santa Catarina, tem a oportunidade de estar ocupando o espaço da Assembleia Legislativa e se posicionando. Aqui nós temos crianças, bebês recém-nascidos, mulheres, mães, anciãos, os idosos. Nós temos a juventude indígena representando as três etnias nesse momento. A Comissão de Prevenção e Combate às Drogas vai realizar ainda neste ano uma série de palestras regionais para conscientizar a comunidade escolar e toda a população catarinense sobre os efeitos maléficos e o impacto do consumo das drogas para a sociedade. A iniciativa é do presidente do colegiado, o deputado Lucas Neves, do Podemos. Nós temos um grande problema, que é dentro das nossas escolas, muitos jovens, muitos adolescentes com acesso às drogas. Às vezes é um próprio aluno que acaba levando a droga para dentro da escola, às vezes é um aluno que tem a oportunidade de consumir essa droga e a gente vem com o trabalho, o trabalho de prevenção, de atacar esse problema na raiz. Então nós mobilizamos a nossa equipe para fazer um trabalho de escola por escola, de conversar com os alunos, de estar mostrando a eles os malefícios que a droga causa na vida de uma pessoa e, desta forma, conscientizá-los. Desta forma, ajudar a transformar o ambiente escolar e trazer consciência à nossa juventude de quão prejudicial é o consumo de drogas na vida de uma pessoa. Na última quarta-feira, o programa Lesc Inclusiva realizou uma solenidade de recepção de cinco novos bolsistas. O programa é uma política de ação afirmativa que tem o objetivo de promover a inclusão social de pessoas com deficiência. A intenção é capacitá-los e auxiliar na inserção no mercado de trabalho. O PAI é um programa de sucesso. Nós contratamos jovens com deficiências para atuarem nos setores administrativos do legislativo. O Alesc India fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!